Para aí Rafa, para aí velho, não dá pra ver, pera aí, tá tremendo muito cara, para aí Rafa, para aí, caralho velho, caralho velho, puto onde que tá agora pô, olha lá, olha lá, velho do céu, falei que eu tava vendo alguma coisa, lá do teu lado lá pô, nem quatro horas ainda velho, dá tempo que nem falei só, isso vai voltar pra Bauru ainda, olha isso velho, olha isso, ó tua puta, você não tem que ver onde o Zul vai buscar isso aqui velho, você não tá vendo nada aí Fih, você tem que ver aqui na máquina, Ô Rafa, tá virando velho, puta que pariu velho Ah, essa porra, essa bateria tá acabando bicho Caralho velho, tá descendo porra Pera aí, para de ser medroso caramba, puta que pariu bicho Tá tremendo pra caralho bicho Deve ser caralho, eu vou saber pô Mas é um, olha lá, tá tremendo pra caralho, eu vou saber pô